E-E-DU Uh, yeah Sigo frio igual neve E se a doer vencer, então me espere Ser passante de mim Passivo ao vulto com a gata Essa longe de roupa Essa bitch, essa fada Essa é minha roupa Bitch, calma Mistura os alucinantes tendo um double cup Esse menor é o altar, ele quer ser no clone O tema que bebe um cone Se molha com minha voz no fone Sigo tranquilo igual um monche É que ela quer ser minha baby, minha bad girl Um pato é que sempre no curso, vejo hora do show Muita grana pra gastar Reste pra empilhar Muita grana no meu saldo Não preciso parcelar esse tênis e ir Cês ainda vão me ver ganhando um grab Acostumando com essa vida de flash em mim Joias em minhas no camarim Esperando por mim Tenta me esperar na night game, man Olha quanto eu fiz em pouco tempo A chance que te dei, baby, não deu valor O preço de um sonho pago com talento Agora quer ser minha chauri, baby Não te vi quando eu passava sede O dinheiro me dá o poder de manter A vida de prazer que muitos querem Vai ficar pra trás dos que já conseguem Meu nome escrito nessas ruas Meu signo combina com as suas luas Sigo forte, sei que a meta continua Minha vida fluindo, me sinto no aventura De calor preto eu dei um susto na gata Quando eu acelerei Quem me protege me guarda sempre onde eu andei Chegou todo o comando, agora chegou a minha vez Eu fui o melhor de mim, atrás de só em conquistei Sigo frio igual neve Viciado em vencer, então não espere Viciado em vencer, passei de mim Passei igual vulto com a gata Nessa band de roupa Essa beat é safada No corrido, mano, eles nunca vão me pegar É a Fênix que faz a vibe É a Fênix que faz a vibe